Fala aí galera, estamos aqui com mais um vídeo de GTA Vida Real, onde estamos aqui com nossas entregas pendentes aqui, cara E hoje vou trazer pra vocês um vlog bem interessante, aonde a gente vai fazer o que, cara Vamos ver se eu consigo, eu tô com a grana pra comprar a moto, mas eu não sei, eu preciso da ajuda do Mega, cara Vou dar uma ligadinha pra ele, ver se ele consegue me ajudar nisso Ou a gente faz... deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu desligar o telefone que já estão me ligando aqui cobrando Não quero atender ninguém me cobrando não, mas vamos lá, vou ligar pro Mega agora, vamos ver o que que pega aí Alô! Alô, e aí como é que tá? E aí, qual é a boa? Ah, eu tenho que te mostrar uma coisinha que eu tô aqui agora Ah, então, é o que eu queria... Tá em casa? Tô, tô, tô aqui É o seguinte, eu consegui a grana lá pra comprar a moto, só que eu preciso da sua ajuda Ah, não, já tá, a gente já vai ver, eu estive olhando umas motinhas aqui no... No... Aqui no jornal De repente a gente vai dar uma olhada nela, tem uma aqui perto Se quiser ir ali olhar É, então, aí depois a gente vai, eu vou deixar aqui o Bluetooth ligado no fone de ouvido A gente vai trocando ideia quando você vai vindo pro caminho aqui, como a gente já tá de costume fazendo É, é sempre pra eles, eu já tô chegando, vou te mostrar uma coisinha nova aqui Eu consegui, troquei aquela caranga velha lá Ah, mas você trocou, você falou que não queria trocar, não? Ah, o cara pegou e falou, ó, te dou tanto e tu parcela em tantas vezes Pega um carrinho bom Não é assim, aqueles carros, nossa Que carrão Que isso, cara? Mas é um carrinho, tá, tá bonitinho Cara, é tipo assim, eu vi você estacionando, eu falei assim, nossa Eu falei, que esse cara tá estacionando o carro aí Da hora, cara, colocar umas rodinhas, um somzinho, fica show, hein? É, deixar rebaixado Dá pra você dar uma equipada nela aí, porque não fica caro pra equipar esse carro aí Ou fica Tu chegou a levar teu caminho lá pra... Pra botar as coisas dentro? Já, já tá com a carga Já tá com a carga, só que hoje, como eu tô de folga, eu vou querer que você vá junto comigo lá ver a moto Ah, então beleza, vamos de carro? Vamos lá, vamos lá, você sabe o caminho, já fica mais fácil Aí, no chegar lá, a gente só dá um cortezinho no vídeo Pra poder conversar com o cara É, porque daí já fica mais fácil, né? Olha que coisinha feia, rapaz, esse rapaz Meu Deus do céu Você que tava falando do meu carro, no... Não, é o ser feio, meu, olha esse cabelinho, cara Corta essa bosta aí, mano Olha o pintalho de rosa Olha só, galera, olha só a moitinha Deixa ele rosinha Ué, vai devagar, hein, cara Eu tô afim de morrer, não, mano Não, eu tô devagarinho Tô 60 aqui Você é meio barbeira, não, feio Ah, sempre tem esse trânsito aqui, ó Eu nunca pego essa rua livre Cara, as feras desse cara aí vai ser legal? Ah Pelo barquinho que ele tá indo É, as feras deles eu acho que não vai ser legal, não, cara Eu acho que ele vai ficar cabreiro Sobreiro vai ser triste no mar e tal Ficar andando no mar ali, sol É, então, mas... E eu falo pra você, cara O cara pega ainda e fala assim pra... Oi? Oi, é? Ixi, não entendi o que ele fez Acho que ele ia pegar outra via Não, ele ia pegar outra via ali Eu acho que ele errou e falou Não, olha pra cá E ele tava indo errado mesmo Se ele fosse pra lá, ele ia dar a volta pra descer pro litoral Deve estar indo pra praia Não, não Tem que pegar uma hora aí Não, a gente vai pegar Vamos dar um rolê, galera Porque é o seguinte O pessoal tava falando nos comentários dos vídeos aí Que eles querem ver uma coisa mais assim Sem trabalho, né? Que nem hoje a gente não tá a trabalho Hoje eu tô... O caminhão tá carregado Mas eu tô de folga, cara Hoje eu não vou trabalhar, não O meu também tá lá na empresa Mas hoje... Não, hoje eu não tô Caraca Que diferença Antes minha caminhonetinha aqui Eu só... Eita, só pisava ela É, isso aqui tem mais motor, né? Parece que eu tô andando numa balsa Cara, mas você tem que colocar esse banco pra trás, mano Olha o jeito que você tá sentado aí Meu Deus do céu É que eu posso ficar bem pertinho Pra poder ter mais controle do carro É, aí, aí Rapaz, tá aparecendo Lembendo o vidro É, daqui a pouco se bater o carro Bate a cabeça no vidro aí Já fica com a testa sangrando Nossa, esse cara tá... Ó, o cara do barco tá atrasando nós, hein O vagabundo É, mas daqui a pouco ali Pega a faixa dupla ali Faixa dupla, né? E a galera que tá junto com a gente É assistindo o vídeo, mano É o seguinte Cês sabem, né? Que a gente é... É vida louca, né? Qualquer dia a gente vai fazer uns parkour Uns bagulho bem louco Nossa, velho Ó, o cara veio pra cá e não anda É, ele tá com medo de ultrapassar É um pior que o outro Achei que eu era ruim de motorista Mas tem cara pior, galera Agora ele foi Vixi, agora o trânsito aqui tá feio Ó o outro Nossa, corta a sua frente mesmo Galera, o negócio tá difícil aqui hoje, hein? Transitinho tá zica, hein? Vou botar ele também aqui É, ele Mas já estamos chegando Não adianta eu querer cair pra lá Por quê? Ali na frente, ali? É lá no mercadinho Lá no... Tipo um negócio de motoqueiro lá Ah, tá Não é aqueles motoqueiros cheios de tatuagem, não, né? Não, não, não Ah, tá Que eu tô devendo... O cara disse que tem a moto já... Acho que uns... Uns dois anos, né? É muito nova, mas... É que eu tô devendo com os caras lá, mano Tá zeradinho Ai, caramba, velho Que isso? Trânsito tá zica, hein? Pessoal tá... Pessoal tá... Tá tudo descendo pra praia Tá, hoje tá zica Hoje o trânsito tá... Aí, galera, não é? Aí, ó Aí, ali, do lado, ali? É Quero ver eu passar pra lá agora Oxi, já passou, já fiz, já era Tem o carro aqui no canto Pra não ficar incomodando ninguém Eita Mas ele fala com o cara Daí, gente, dá um cortezinho no vídeo Cadê? Onde é que ele tá ali? É ali na lojinha ETA Vida Real Tomada 2 Oi Galera, dando continuidade aqui Eu não quis gravar o cara Porque o cara, já, a hora que eu cheguei com a câmera Ele já xingou, já Ele falou Não, eu gosto de chegar aqui, não É Olha essa moto, gente A metralha se endividou agora Ah, mano, mas é o louco Por uns 4 Não tinha como, cara Mas eu falei que ia gostar Eu falei que ia gostar dela Não, não tinha como O cara chegou e falou assim pra mim Falou assim, ó É Dá uma entradinha Foi o dinheiro que eu tinha, né Eu tinha 30 mil E parcelei o resto, né Porque a moto dessa aqui Tá em nada, nada Em nova Tá 90 mil É Mas só que tu vai ter que Colocar a placa nela É, vou ter que emplacar ela Documentar Fazer tudo certinho Só que eu tenho que ver se eu não vou cair Porque essa bicha anda, hein, cara Meu Deus do céu Agora sim, agora é só dar um rolê Vamos lá, então Deixa eu entrar e pegar o carro lá Eu vou te acompanhando Não, vai muito rápido Porque eu vou te acompanhando atrás Não, vai na frente Que daí fica mais fácil Beleza, então Tô com a minha barquinha nova aqui Ah, o tanque O tanque tá cheio, cara Ele nem trouxe o capacete, gente Se a gente ficar indo a barreira É mesmo, cara Eu nem peguei capacete, velho Cara, a bichinha anda, hein Ó Só pelo jeito O cara não quer deixar eu entrar aqui Facilão Vixe, vai bater em você Vai, cara Caraca, velho Olha, se eu pisar mesmo Vai embora, cara Vai, faz um teste Vai até o fim da ponte Vamos lá Cara, ó Deixa eu vir pra cá Tá lá? Eita, rasgueira Rapaz, deixa eu segurar Deixa eu segurar Que essa bichinha aqui anda Agora sim Agora tá motorizado Caramba, velho A bichinha anda, hein Gostei, galera Gostei da moto Depois eu vou tá tirando uma selfie aí Pra a gente tá mostrando Ficando a Thammy Já passei aqui Agora o bom que tu de moto Agora tu vai embora no trânsito Agora só vai costurando O único problema é a galerinha do mal Que fica enchendo o saco É que nem esses caras aí, ó Tranqueira Acho que não vai ter barreira Quase bati aqui O cara freou na minha frente, velho Sorte que eu tirei É que tem um ônibus lá Trancando, a gente deve tá carregado Cara, deve ser ônibus da polícia Essa porcaria aí, não é? Não, não é Ônibus de turismo Deve ser os veinho indo pra É, jogar bingo Cacino Filho de uma ego Eita Tô louco, velho Tô aqui, ó Tô atrás de você Ô, ela é muito rápida, cara Se eu não tomar cuidado, eu bato Ney, você não vai bater, né? Tô sem capacete Bate aí, cai de melão, não Já quebra a cabeça Já, já é Vai, tio Os caras estão devagar Nossa, mas Não é o busão, não Olha lá Tem outros Ah, é um Olha ali Os caras vão acabar se batendo Agora a gente pega ali, ó A metralha foi embora A gente Já lá Já era Já foi Deixa eu ver o que tá pegando aqui É um carro aqui na frente Aqui, ó Ah, normal Uma calembequinha na frente Uma entrada ia à esquerda ali Daí a gente desce por baixo É, deixa eu ver aqui Aí não pega tanta tranqueira Olha o Mega aqui, olha o Mega aqui Vixe, quero ver se eu consegui entrar Entrou Pronto Tô aí, tô aí, tô aí É, por aqui é mais rápido de ir A gente pode dar uma pisadinha a mais É, agora pode acelerar mesmo Não tem polícia por aqui mesmo O tanque dessa moto aqui não esvazia, cara O tanto que eu já pisei, acelerei Mas tu viu o tamanho desse tanque aí, mano É, eu queria encher A entrada aqui, ó Na roda de chão Caramba, velho Eu entrei aqui, não sei nem como Cê é louco Olha o Mega O Mega Quebrar o telão É, o Mega quer que eu caio, mano Aqui na história de terra Com essa moto Já tô apanhando Olha aí Caramba, velho Vê se vem vindo carro aqui Não Vamos lá Mostrar pro pessoal mais um pouco da moto ali Caraca, agora peguei a sinaleira fechada Ah, eu já fui Aí já tomou Ah, não Eu ia dizer que tomou a primeira multa, mas Não, é Tá sem placa Tá sem placa Não tem nem como Tô chegando Chegando em casa Deixa eu acelerar Vamos lá Eita lasqueira, velho Meu Deus do céu, cara Olha Rapaz Vai se quebrar, hein Nossa, tô pegando todas as sinaleiras fechadas Ah, já cheguei aqui já Não posso Não posso me coisar com esse carro aqui Que eu não passei ele ainda Não fiz a transferência Vou tirar uma selfie aqui, cara Vou tirar uma selfie Que eu gosto de selfie Vamos ver aqui Mostra a careca e a moto Hã? Vai mostrar tua careca e a moto Deixa eu ver aqui, peraí O tanque e a cabeça do metralho é mais liso É, quem que é mais liso aqui, galera? Quem que é mais liso? Fala aí pra nós Quem que é mais liso? Deixa eu ver aqui Vai, sinaleira Aí, ó Motinha aqui, galera, ó Motinha do tio metralho aqui Tamo junto Agora tô com o meu carrinho de Pelo menos agora a gente conseguiu Comprar uma coisinha melhor Quem sabe mais pra frente, não Não dá mais uma evoluída Não, é, galera A gente tá aí Tamo na correria Então, pra mim É Você vai querer mostrar mais alguma coisa? Não, era isso Depois a gente vê outras coisas Quem sabe mostra a gente Levando a moto do metralho E meu carro Pra fazer a Transferência lá E aí o próximo vídeo Quem sabe a gente não vai dar um rolezinho Aí, trocar uma ideia Aí com a mulherada É, tá ligado, né, mano? É basicamente isso A gente pode até fazer Caraca, mas essa motinha tá Tá, cara Vai, tá turbo Nossa Curti a moto, hein A moto ficou show Então, galera Tamo junto aí Valeu Megas Quer? Um abração pra todo mundo E vamos estourar o dedo no like aí Falou Tchau, tchau Tchau, tchau